Fala família, mais um Sepúlveda Responde, hoje respondendo a um dos assuntos que eu mais gosto, que é mercado, voltado ao motociclismo. E muitos inscritos me perguntaram sobre o acordo Mercosul-União Europeia, e aqui eu vou citar pelo menos duas perguntas de alguns inscritos, de dois inscritos aqui do canal, e eu achei muito interessante, e eu acho que esse vídeo aqui não vai ser um vídeo tão visualizado, mas eu espero que abra a mente de muita gente, tá? Principalmente desse assunto que tá em voga. O Josemar Santos coloca aqui, ele colocou a hashtag Sepúlveda Responde e colocou Boa noite, boa tarde ou boa noite. Não vou chamar de tio porque sou bem mais velho que você, sobrinho. Agora falando sério, eu te pergunto, como você acha que vai ficar a situação das motos estrangeiras da Europa com esse novo acordo feito do Mercosul e a União Europeia? Joga essa bomba no seu colo porque eu sei que você tem condições de falar alguma coisa a respeito. Gosto do seu canal, às vezes acho seus vídeos meio longos, mas nada que fique, nada que rite. Fique em paz, com amor e saúde. Josemar dos Santos. Beijo, Josemar. E tem aqui mais uma pergunta, muito legal, do Marco Paiva. Chico, bom dia, por favor. Queria saber se esse acordo do Mercosul-União Europeia pode, quem sabe, trazer motos da Europa para o Brasil. Bom, vamos lá, pessoal. Esse acordo da União Europeia com o Mercosul é um acordo que rolou agora no início, foi firmado no início de julho de 2019. E é um acordo muito importante, ele vem sendo negociado aí por 20 anos, 20 anos, galera. E finalmente ele foi, bateu o martelo, foi fechado. Só que existem algumas coisas aí que eu queria deixar claro para vocês, tentar resumir aqui. Algumas coisas que o pessoal pensa e que talvez não veja assim como equívoco. Mas vamos deixar, colocar os pingos nos is, vamos deixar algumas coisas claras. Existem benefícios, claro, mas vamos devagar porque talvez o pessoal esteja muito empolgado por uma coisa que é a longo prazo. Vamos lá, eu anotei algumas coisas aqui. Eu assisti muita coisa, estudei muita coisa sobre isso. Claro, eu não sou especialista e aí conto com a ajuda dos meus inscritos que são economistas ou especialistas no assunto para poder fazer os textões aqui como eu gosto. E eu sei que tem muito inscrito aí dedicado. E você que é meu inscrito, que está afim de se interar, leia também os comentários. Porque eu tenho muitos inscritos aqui que vão colaborar e sempre é bom a gente aprender, né? Ter informação. Informação é básico. É isso que é legal do YouTube, que a gente acaba pegando informação de muita gente que está afim de ajudar. Então eu sou o veículo, mas os meus inscritos estão aqui também para ajudar. Então leiam também os comentários. Eu fiz alguns levantamentos aqui e vamos lá. Esse acordo da União Europeia com o Mercosul é um acordo que foi, vem sendo negociado há 20 anos, né? Não é bem um acordo de livre comércio, tá? Mas são acordos de livre comércio baseado em cotas. Vamos lá. Ele não é um acordo de livre comércio. Pronto, vamos abrir as portas, vem moto pra cá de imposto zero. Porque livre comércio é isso, galera. É imposto zero. Você vai importar moto, peças, insumos, exportar e importar, né? E a custo, valor de importação zero, sem taxação. Não é bem assim. Então vamos começar a fazer a leitura correta desse acordo. Esse acordo é um acordo de livre comércio baseado em cotas, certo? E essas cotas, e aí que mais pra frente vocês vão entender. Existem cotas iniciais pra que isso seja gradativo até zerar a taxa de imposto, tá? A taxa de importação, beleza? Então são cotas. Existem cotas pra o mercado industrial, automobilístico, de agropecuária. Então pra tudo tem cota, tá? Então não é assim. Vamos abrir as portas e vamos fazer aqui taxa zero sem imposto de importação. Não é bem assim, ok? Então existem cotas. Outra questão também. A indústria brasileira e a argentina seguravam essa negociação por serem fracas comparado à indústria europeia. E aí o que que acontece? O Mercosul hoje é o bloco econômico mais fechado do planeta, beleza? E o Brasil é um dos países, relativo a mercado, a comércio, é um dos países mais fechados do mundo, galera. Vamos pensar aí quem é, quem tem mais ou menos a minha idade, 40 anos. Lembra dos anos 90. Você pra comprar um disco, acho que o pessoal até dos anos 80, pior ainda. Quem é mais velho, quem tem 50 anos, passou ainda por situação pior. Porque pra ouvir uma música, pegar um disco, ter informações, pegar uma revista importada com informações. Carros nem se fala. Era muito difícil você ter esse tipo de material importado. Porque o país era muito fechado. Isso só abriu em 90, né? Lá com o Collor, que diz que inclusive nossos carros eram carroças. E abriu o mercado, começaram a chegar os carros importados. Isso mudou bastante. E o que o Collor disse não era uma mentira, né? A gente tinha carroça mesmo e até hoje a gente tem algumas carroças. E aí vamos falar de moto também, a gente também tem algumas carroças. E isso mudou, foi mudando o gradativo. Mas ainda assim o nosso mercado é fechado. E aí eu vou dar um exemplo bem prático. Quando você tem aquele amigo que vai lá pros Estados Unidos, você já pensa assim. Hum, eu pedi pra ele trazer a minha muamba. Basicamente é isso. Se você tem um amigo que vai, ou amiga que vai pros Estados Unidos, sempre, você tá sempre pensando. Pô, vou pedir pra trazer aí uma peça de uma moto, um iPhone, alguma coisa. É porque o mercado da gente ainda é muito fechado, né? A gente não tem tanta abertura assim. As cargas tributárias, os impostos são muito altos. E produtos de alta tecnologia não vêm pra cá com tanta facilidade. A nossa indústria, e voltando pro assunto aqui. A nossa indústria, a indústria da Argentina, que são os maiores países aí de indústria do Mercosul, é uma indústria fraca, é uma indústria fechada, uma indústria não competitiva, referente aí, relativo aos países, à indústria europeia. Então, é um bloco fechado, tá? Fechado em si mesmo, e isso traz um grande benefício. Agora, vamos falar da vantagem. Claro, um acordo desse traz um grande benefício pra melhorar a indústria. Mas aí você tem o protecionismo. Será que, daqui pra frente, isso vai melhorar? Será que os países do bloco vão ceder tão rapidamente ao protecionismo da sua indústria? A nossa indústria é quase inexistente, tá aí, o nosso mercado tá estagnado, nossa indústria tá estagnada. Então, a indústria, tanto da Argentina quanto do Brasil, é fraca, em comparação europeia. Então, se abrir as portas de vez, e aí vamos voltar praquele primeiro tópico lá, segundo tópico, falando das cotas, se você abre de vez as portas da importação, taxa zero, pra as indústrias europeias chegarem aqui, as indústrias brasileiras vão à falência. Não tem competitividade, não existe. A indústria europeia tá 30 anos à frente da nossa indústria. Então, vai haver falência generalizada. Então, por isso que devem ser feitas as cotas. Isso não sou eu que tô dizendo, isso é o que vai acontecer. Então, são cotas gradativas, a taxação começa num percentual, isso vai caindo gradativamente. Há tempo que a indústria brasileira e a dos países do bloco, do Mercosul, se adequem até chegar a zero, e aí você tem aí mais ou menos uma equivalência à indústria europeia, que eu acho muito difícil isso acontecer, mesmo a longo prazo. Mercosul é um dos blocos de mercado mais fechados do mundo, já falei isso aqui. Ainda, a outra coisa, esse tratado ainda não sabemos os termos, tá? Foi batido o martelo, beleza, fechamos, mas não existem termos ainda. Então, a gente não tem ainda certeza dos benefícios diretos pra gente em relação a esse acordo, principalmente no mercado de motocicletas. A gente não tem certeza. Então, tudo que eu tô falando aqui é baseado também em argumentos de economistas, de especialistas, que eu fiz estudo, e especulação, porque não existem ainda os termos, beleza? Não tem termo. Vamos lá. Deve durar quatro anos, o Congresso de ambos os lados deve negociar e aprovar os acordos durante os anos. Eu falei quatro anos, mas não é bem assim não. São 15 anos, certo? Os quatro anos devem ser pra essa aprovação dos termos. Os congressos de ambos, de todos os países envolvidos, né? E dos dois blocos, no caso Brasil, Argentina, e os países do bloco do Mercosul, assim como os países do bloco europeu, vão ter que aprovar esse acordo que ainda não foi feito. Estes acordos, né? Então, isso vai se passar pelo congresso. Imagina. Vai demorar pra caramba, galera. Então, quem tá pensando que isso é rápido, não é bem assim, tá? Isso ainda vai passar pelo congresso, o congresso vai debater, pra isso que serve o congresso, pra que haja esse debate, e aí a democracia tá nisso aí, pra que haja esse debate, pra saber os pontos positivos e negativos, e isso demora pra caramba. Então, mais ou menos aí quatro anos, mas já já eu vou falar por que 15 anos que eu citei, logo depois que eu falei dos quatro anos. O compartilhamento de propriedade tecnológica e intelectual. Isso é muito interessante, tá? E também nós temos um problema. O lado positivo é esse compartilhamento de tecnologia, de propriedade tecnológica e intelectual. Então, a gente vai ter tanto vindo tecnologia pra cá, esse compartilhamento de conceito, de tecnologia, e também dessa questão de propriedade intelectual. E aí, galera, a gente pode acabar absorvendo também aquele artigo 13, aquele maldito artigo 13, que tá aí, que foi aprovado lá na Europa, que acaba censurando aí muito o YouTube. Pra quem não sabe o que é o artigo 13, eu vou tentar achar aí alguma coisa, vou botar um card aí, pra explicar o que é o artigo 13, beleza? Esse artigo 13 não é muito legal pra gente que produz conteúdo no YouTube. É um artigo que foi aprovado lá pelo Congresso lá europeu, os doidos lá da Europa. Isso vai ferrar muito a internet, tá? Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, não. Então, já já eu vou fechar o vídeo já dando a minha opinião sobre isso tudo, sobre esse acordo. Irá beneficiar mais o agronegócio. De início, galera, o grande forte do Brasil, no mundo inteiro, é o agronegócio, tá? Não é a indústria. A indústria, pro lado da gente, é pior, é o lado mais fraco. Então, hoje, o que vai beneficiar mais o Brasil diretamente é o agronegócio. E no setor automotivo, o Brasil terá 10 anos para reduzir tarifas sobre produtos importados, que é o protecionismo. Bom, vamos lá. Eu falei 15, né? Alguns especialistas, eles divergem em relação ao tempo. Uns dizem 10 anos, outros dizem 15 anos. E aí vamos falar pro nosso mundo aqui. Eu vi vários vídeos, vários comentários, li bastante sobre esse assunto, e eu vejo divergência, tá? Isso é bom, porque a divergência gera pensamento, né? Então, o que eu tirei de conclusão? Muitos especialistas dizem que é muito bom, e falam cegamente que é muito bom, muito bom, pro nosso país, pro bloco do Mercosul. Todos estão de acordo que o bloco do Mercosul é muito fechado em si mesmo, né? Muito fechado. E essa abertura vai trazer muita vantagem pra todos os países do bloco, principalmente no quesito industrialização. Nosso país, ele sofre uma recessão. Desde 2014, a indústria tá parada, a gente não gera emprego, e o que gera mais emprego no país hoje, nesse quesito, é a indústria, que tá parada. O agronegócio é muito forte, mas é a indústria do país. A gente tá falando de Brasil, tá? Eu não quero falar só do Mercosul, mas vamos falar de Brasil. A gente precisa dessa informação, desse conteúdo tecnológico, tá? E a gente precisa dessa troca. E a gente precisa forçar que a indústria nacional cresça e não fique estagnada, sentada no pudim como ela tá hoje. Então, por que os 10 anos? E aí o sentido das cotas. Pra quem tá achando que esse acordo, ele é um acordo de curto prazo, e que a gente vai sentir no bolso, rapidamente, o valor das motocicletas cair, esqueça isso, galera. Não é assim, não vai funcionar dessa forma. Vai demorar bastante, e pelo menos uma década aí, pra gente começar a sentir a diferença. Por quê? Como eu disse, o acordo de livre comércio, ele é baseado em cotas. Então, vão ter cotas pra indústria automobilística, pra indústria do agronegócio, pra indústria de tecnologia, e por aí vai. Então, tudo isso é gradativo negativamente, né? Então, se começa, vamos lá, 10% e vai caindo até zerar. 10% de taxa, vamos dar um exemplo aqui, tá? Hipotético. 10%, você tem 10, 15 anos, que na realidade, alguns falam até 15 anos, que eu acho que é mais plausível, pra até você zerar ou chegar próximo a zero uma taxação, que eu acho muito difícil você chegar a zero, tá? Mas, por que isso? Pra que a indústria do Brasil, e vamos falar de Brasil, tá? Não seja destruída pela indústria europeia, que tá 30 anos à frente. Então, vamos lá, vamos pegar uma fábrica da BMW, que a BMW já produz motos aqui no Brasil. Se a fábrica traz motos BMW pra cá, a custo de importação zero, você vai ter aí, muito difícil uma indústria brasileira competir com essa indústria. Fora que aqui no Brasil, a gente tem outros custos também, a moto não vai chegar assim tão barata não. Os caras vão querer lucrar bastante, a gente não sabe nem se, pro nosso bolso, uma BMW vai chegar tão barata assim. Mas o que a gente pode enxergar de benefício, galera, é abertura de mercado, não só pra o bloco da União Europeia quanto o Mercosul, mas pra outros blocos mundiais de mercado, de comércio. Então, esse já é um grande passo. Se a gente fez um tratado com a União Europeia, nada impede que outros blocos econômicos também venham fazer tratados conosco. E aí, o que mais interessa pra gente, na minha opinião, é um tratado que a gente tem aí com um bloco asiático, que a gente tenha mais laços com a China. Infelizmente, a gente tá aí com um problema aí, os Estados Unidos com essa guerra comercial com a China, isso afeta o mundo inteiro, afeta a gente. Afeta, sim, a produção de motocicletas, porque muitas peças são fabricadas na China, muitos componentes são fabricados na China. Isso afeta diretamente a gente, afeta o mercado. Muitos substratos também, componentes, aço, muita coisa é fabricada lá. Então, hoje, o que eu vejo de grande vantagem é que motocicletas que não viriam pra cá e que estão na Europa, elas podem vir pra cá. Mas muitas motocicletas também que estão na Europa e que não vêm pra cá são chinesas, são taiwanesas, são motocicletas asiáticas. Mas, sim, empresas europeias que produzem as motocicletas na Ásia podem vir pra cá, pro Brasil. Eles percebendo, não só a indústria de motocicleta, mas a indústria de capacetes, vestuário, EPI, toda a indústria voltada nesse ambiente e nessa... que gira em torno do motociclismo pode vir pro Brasil. Indústrias europeias podem vir pra cá a partir do momento que as taxas comecem a diminuir e que a indústria brasileira tenha esse período aí de 10 a 15 anos pra se adequar. Essa é a ideia, tá? Essa é a ideia desse tratado. Então quem tá pensando que as motocicletas vão chegar aqui a preço de banana, abriu as portas, vamos ter BMW barato, vamos jogar dinheiro pra cima, vamos ficar felizes, não é bem assim, é tudo muito devagar, é tudo com muita cautela. A indústria brasileira tem ainda seu protecionismo, tá? Ela é letárgica, tá sentada no pudim, isso vai acordar a indústria, eles vão ter esse tempo aí de 10 anos pra poder se adequar. Sim, as indústrias europeias têm interesse de vir pra cá, mas ainda tem um outro passo que a gente tem que dar, que é a reforma tributária, tá? Sem a reforma tributária, não tem como a gente pensar de uma indústria vir pra cá porque as taxas são absurdas, tá bom? Então, resumo da ópera. É bom, é bom, mas a longo prazo, 10 a 15 anos, a gente só vai sentir isso, acho que daqui a uns 5 anos, galera, tá? Entre 5 e 10 anos a gente vai começar a perceber aí chegadas de novas marcas, novas motocicletas, quem sabe isso já abre um precedente pra um outro acordo comercial com outros blocos, então isso é muito importante, principalmente pra o nosso país, tá? E vamos enxergar macro. Pra um motociclismo, isso é bom porque abre, sim, precedente pra outros blocos, como eu falei, e pra que novas motocicletas, novas tecnologias venham pra cá, preços reduzam, mas galera, é a conta gota, é muito, muito devagar e a longo prazo, beleza? Mas eu quero deixar agora a palavra aqui com os especialistas, você, meu inscrito, que sabe e que tem uma noção mais técnica, pode colocar aqui, eu acredito que isso é de serviço público pra muita gente, pra gente poder abrir um pouco mais a mente, nós somos motociclistas, a gente quer moto mais barata, a gente quer EPI mais barato, a gente quer capacete, né, EPI, capacete, luva, bota, a gente quer peça mais barata e a gente quer rodar de moto e que isso dê até mais ânimo pra que novas pessoas venham pro motociclismo, né, porque a moto é um veículo barato, acessível. Então é isso, deixa aqui seu comentário, deixa o seu joinha, compartilha esse vídeo, se você não é inscrito, se inscreva e é isso aí, tá, deixa seu comentário aqui, eu quero saber o que você pensa sobre isso, tá bom? Um beijo e até amanhã, valeu! E aí E aí Obrigado.